Vazia casa por dentro, em volta nada Vazia o baixo, a noite o cobertor Não fico triste inutilmente Pensando que o encantamento entre nós acabou Procuro por mim e volto e não acho nada Gravado na tela do seu novo computador Se para o meu olho na tela, meu olho reclama Da trama que envolve a paisagem no ar do Leblon Me desculpe a pressa, mas a madrugada me chamou No meu canto eu prego a palavra que não se falou Me desculpe a pressa, mas a madrugada me chamou Só não vou na festa porque me interessa o seu amor A gente tem quase tudo pra não dar certo Mas quando estou perto um deserto se mostra maior Se vejo asteroides eu penso que pode ser vento Desejo que o vento me leve pro mundo melhor Eu quero que tudo entre nós seja verão eterno E dure no inverno que dura o perfume da flor Dispara outra vez, polaroides o tempo dispara E a noite revela que o tempo da noite acabou Me desculpe a pressa, mas a madrugada me chamou Me desculpe a pressa, mas a madrugada me chamou No meu canto eu prego a palavra que não se falou Me desculpe a pressa, mas a madrugada me chamou Só não vou na festa porque me interessa o seu amor Me desculpe a pressa, mas a sotaque eu shampoo Me desculpe a pressa no bowl Me desculpe, mas a madrugada me chamou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto